Só aqui, nessa mesa de bar Aê! Falando em cerveja, hein, meu amigo? Olha lá, ó! O bar do buraco! Já pensou em tomar uma ali, ó, no meio da rua e no meio da Avenida Brasil? Então, você vai conhecer essa situação agora. Quem conta pra gente é o repórter Marcelo Calfá. Olá, Calfá, que história é essa? Conta pra gente, vai! Rafael dos Anjos, olá pra você e olá pra quem acompanha o Balanço Geral. Foi bem de férias, Rafael. Descansou bastante, sei que já voltou com muito trabalho, não é mesmo? Bom, andando pelas ruas de Uberlândia, a gente encontra algumas situações inusitadas. Agora, nossa equipe está no bairro Moarama, bem no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Acre. E olha o que a gente encontrou aqui, Rafael. Vou pedir pro Max mostrar pra gente. Uma mesa de plástico, daquelas mesas de bar, no meio da Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Uberlândia. O motivo da mesa estar aqui, qual que é? Olha o tamanho desse buraco no meio da avenida. Há alguns dias a gente mostrou uma reportagem mostrando o caso de uma pessoa que passou no buraco e furou o pneu. Você lembra disso? Isso é realidade, Uberlândia. Difícil, difícil. Nem esperava, não vi o que aconteceu, mas é realidade. Todo lugar, todo bairro tem. Todo bairro tem. Tem que resolver alguém, tem que resolver isso aí. Ali a gente viu que é um buraco enorme numa avenida movimentada, você com criança pequena. Criança pequena, com preço, tô indo buscar minha esposa. E acontece um negócio desse. Estourou ali o pneu, é outro pneu. Tem que trocar. É, e além do trabalho de ter que trocar, que a gente tá vendo você trocar, prejuízo financeiro, ou comprar outro pneu, ou mandar consertar. Isso, infelizmente vai ter que comprar outro pneu. E quem que paga? População que paga, infelizmente. Então, Rafael, o caso foi esse. Agora, andando por Uberlândia, a nossa equipe que roda todos os bairros praticamente todos os dias, já que são várias equipes de reportagem, a gente vê que existem muitos buracos em Uberlândia e vem aquela desculpa, ah, é período de chuva, não tem como consertar. Daí o cidadão fica prejudicado porque chove. Teria como fazer a drenagem dessa água, consertar com o material de qualidade pra que não voltem os buracos. Ah, mas você tá na Avenida Brasil, só tem esse buraco? Tem aquele buraco, vou pedir agora pro Max mostrar pra gente, tem aquele buraco, logo ali tem mais buraco, tem outros buracos. Então tá aí, fica registrado pelo Balanço Geral essa situação inusitada. Vamos ouvir dos motoristas o que que eles acham dessa mesa de bar ou mesa de jogar baralho aqui no meio da avenida? Tem muito buraco em Uberlândia? Demais, tem demais. É perigoso, principalmente pra quem anda de moto? Eu trabalho de táxi, é pior ainda. Pior ainda. O que o senhor acha desse tanto buraco? Eu acho que deveria pra tampar, só isso que eu acho. Você já tinha visto aqui uma mesa no meio da rua? Ah, passei aqui agora, você tava começando a filmar. É, é uma situação meio diferente, né? Fazer o que, né? Governo que a gente tem é esse aí, né? Um buraco no meio da rua é essa mesa aí? Ah, isso aí é pra mostrar o tamanho da incompetência do governo do Uberlândia. O Uberlândia caiu na mão do governo que a nível estadual, municipal e federal tá demonstrando que não tem incompetência nenhuma. O senhor já tinha visto uma mesa de plástico no meio da rua? Não, não, mas isso é muito bem bolado. Pelo menos o povo tem a dimensão da proporção, do tamanho que é o buraco, tanto na coisa pública quanto nas obras que existem no Uberlândia. Sinceramente, é uma calamidade, né? E uma rua tão movimentada, essa aqui, à noite, principalmente, isso aqui é um perigo danado. O pessoal encontrou a solução colocando uma mesa pra sinalizar. Realmente, é a única forma de poder melhorar a visibilidade do buraco é essa aí. O senhor já tinha visto a mesa no meio da rua? Primeira vez. Achei que eu tenha jogo de truco. Pois é, quase que dá pra montar as cadeiras aqui e jogar um truco, como esse motorista contou pra gente. Fica registrado. Será que a prefeitura vai consertar os buracos agora, em 2016, e a gente vai poder andar em Uberlândia sem nenhum buraco nas avenidas? É o que a gente espera, né? Com imagens de Maxwell Costa, Marcelo Calfar, para o balanço geral. Eu tô achando, eu tô achando que o nosso repórter Calfar, ele parou ali pra tomar uma. É, parou ali, viu a mesa ali. Vou ficar pra quê? Vou tomar uma aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. É o bar no buraco. Olha lá, ó. Pra você de casa que acompanha o nosso balanço geral. É, é uma vergonha. Feio pra nossa cidade. A população tem toda a razão de reclamar. E agora tem a justificativa aí que tá chovendo. É vergonha pra nossa cidade? É vergonha. E quando não tava chovendo é porque não tava chovendo. Tá quente demais. Agora tá chovendo. Nessa mesa de bar... Ah, difícil, né? Mês de 31, Danilo Cacheta cobrou uma resposta pra gente da Secretaria de Obras em relação ao bar do buraco. Eu quero saber o que eles disseram sobre o bar do buraco. Tô achando que você foi lá também tomar uma, hein, Danilo? Boa tarde mais uma vez. Oi, Rafael. Não, não fui não, viu? Apesar de que é pertinho aqui. Não teve o Paranaíba na Avenida Brasil, altura do bairro Moarama. Pois é, Rafael. A gente cobrou uma resposta, sim, da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Obras informou que já colocou esse buraco aí na lista de demandas urgentes. Disse ainda que a Operação Tapa Buracos tem um trabalho constante na cidade e que hoje, nessa terça-feira, estão concentrados em oito pontos da cidade, em oito vias da cidade, entre ruas e avenidas. E, além disso, claro, nos pontos específicos que são demandados de acordo com as reclamações que chegam até a Prefeitura. Rafael. Agora, a verdade seja dita, meu amigo Danilo Cacheta, essa equipe dos serviços de obras é igual ao nosso salário mínimo. Pequenininha, pequenininha, pequitinha, pequitinha, não dá conta de atender tanta demanda. E quando chove na nossa cidade, é buraco que não acaba mais. E impostos a gente paga sempre, todos os dias, né, Danilo? É, Rafael. Os buracos estão aumentando a cada dia, né? Então, claro, o município precisava aumentar também a equipe que faz esse tipo de serviço. Todo ano é assim. Obrigado, Danilo, pelas informações. Todo ano é assim, viu? Agora, atenção, pra você que acompanha o nosso Balão Geral. Ô, Danilo Cacheta, você tá sabendo que agora eu também tenho WhatsApp. O Balão Geral tem WhatsApp. E nós recebemos no WhatsApp uma imagem inusitada. E você ficou sabendo o que é essa imagem. Conta pra gente, Danilo. Ah, Rafael, é mais um exemplo da indignação do povo, né? Dessa vez, acredite se quiser, plantar uma bananeira dentro do buraco, Rafael. Olha só essas imagens aí, hein? Os moradores estão tão revoltados e essa foi a forma inusitada que eles encontraram pra protestar. Esse buraco aí fica na Avenida Paulo Luiz Hotelli, na divisa do Mansur, com o bairro Jardim Europa. Rafael, haja revolta, hein? Que que é isso, viu? Olha lá a bananeira, meu amigo. Pra você que acompanha o nosso Balão Geral. Aqui em Uberlândia tem de tudo, viu? Tem de tudo. Rafael. Tem bar no buraco, bananeira no buraco. Diz aí. Será que essa bananeira aí já deu cacho? Do jeito que tá demorando pra resolver o serviço, daqui a pouco vai dar, viu, Danilo? O que que a Secretaria de Obras disse sobre a bananeira? Olha, Rafael, a Secretaria de Obras disse também que é um outro buraco que tá na lista de demandas urgentes, viu? Lá nessa região e que eles vão providenciar a Operação Tapa Buracos pra dar uma passadinha por lá. Ai, ai, ai. Só resta a gente esperar. Vai que dá cacho, né, Danilo? Vai que dá cacho.